Bom rapaziada, chegou o grande momento então, eu marcar o grande encontro, a minha irmã, com o Vini Dentus, tá ligado? O filho de Thiago Reis! Vini, vamos se encontrar na frente do Burger King, tá bem? Eu vi, agora eu fraquei, tá lá longe, tá lá longe, eu vi também, baseada, pode estar ali mexendo o celular, Cara, dá um zoom aí, estou lá atrás, olha a minha irmã, viu, 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 você vai lá mesmo? É, eu vou lá. Bom rapaziadinha, chegamos já, aqui no shopping, mano, será que ele já deve ter chegado? Eu acho que chegou, ele tá aqui do lado, né, entrava aqui do lado, mano, eu acho que ele já tá, tipo, aqui, será? Nada, isso já ia alongando, não, mas não ia dar um pau nele? Ai, vai chegar aí, vai quebrar o bicho mesmo. Não, não vou nem falar nada, você falou que pode. Não, não era aí. Eu não vou falar nada, eu vou chegar aqui. Reventa o bicho. E mata leão e os caralhos. Rapaziada, chegamos aqui então, estamos no shopping já, pai. Não, não é agora que não vai ver o bicho, tá, né, vamos reventar o bicho, tá? Não, não vai ver, pai, era isso não. Se tiver lá, já era, pai. Cara, eu volto por quê? Eu não sei. Ah, é assim, é só pico, né? Sabe o que dá? Tá cheio nas pernas. Aí depois que ele tiver no chão, não é explica o que aconteceu? É. É isso? É, então tá bom. Mas primeiro é embaixo, depois não é pergunta. Tá bom. Temporou? É agora, pai. Ó, aqui é a praça de alimentação. O Burger King é ali. Vamos ver se o bicho consegue ver ele primeiro? De longe? É. Tá vendo nenhum dente? Não, nenhum. Tá vendo algum dente aí? Não. Não dá nada. Nada. Só tá meio que não tem muita gente. Só acho que não chegou ainda não, né? É? Acho que não chegou ainda não. Porque já é pra ter visto os dentão do bicho, tá ligado? Não é, Lili? Eu vi. Agora eu freguei. Tá lá longe. É. Tá lá longe. Tá lá longe. Eu vi também. Vaziada. Ó, ele tá ali mexendo o celular. Dá um zoom ali. Estou lá atrásão. Olha a minha, Lili. Eu vi, eu vi, eu vi. Viu? Viu? Você vai lá mesmo? É, eu vou lá. É, eu vi. Tita, seguinte, você vai sentar ali na... Não, na primeira cadeira ali, ó. Na primeira cadeira você vai sentar ali. Tá? Tá. Nossa, mas coitada, ele vai... Nossa, você vai catar o bicho. É agora, hein? É agora, rapaziada. Achei. Achei. Ei, se eu não chegar aí e perguntar primeiro se ele tá esperando alguém? Bom, quando a gente já vai chegar a bater? Ah, vai chegar a bater. Ah, vamos perguntar, velho. Tipo, se ele tá esperando alguém? Você vai falar que não, né? Fala, tem certeza? É. Você tem certeza. Vamos ver se eu vai mentir? Sempre esperando o meu irmão, sempre vai falar. Vamos ver. Rapaziada, cheguei. Ó, a senhora senta ali, ali, ó. Ali? É, naquela cadeira ali, tá vendo? Tá. Bom que não tá tendo muito seguro, né? É. Ainda vai me agar. Tô te ajudando. Vai lá. Tô indo lá agora. Fini tá ali, os moleque tão indo já. Tá aqui sentada. Ai, meu Deus do céu. O que eu vim fazer aqui, velho? Choro. E aí? Faz pra alguém? Não, não, não. Você tem certeza? Então, o moleque tá aqui? O moleque tá aqui? É? Quem tá aí? Ah, tá... Maradona. Ah, tá com o moleque aí. Vai jogar bola. Você prova isso? Ah, prova com o moleque. Eu tô falando. Eu acho que ele tá aí. Do nada, você me encontra e pergunta o que eu tô fazendo. Eu tô falando aí. Sabe quem que marca um encontro com você? Marca um encontro... Um encontro. Você tá tirando comigo. Vocês vêm aqui. Eu vou tentar abaixo. Você vem aqui, não. Eu vou te dar um cabal aqui. Ah... Não, não. Para aí, para aí, para aí. Vai, carinho. Vai, carinho. Vai, carinho. Isso aqui, ó. É você aprender a não mexer com a irmã dos outros. O que foi? O que é isso? Olha, olha isso, mano. É isso. Não, não passa. oi né sabe né sabia que era você mas sabia que era você nós marcou o encontro com você não foi minha irmã deixa eu ver deixa eu ver o que o encontro minha irmã tá gravando ali ó oi a Leticia é com você? Descobrimos tudo pai, tudo, nós estávamos espionando, fazia drone e ficamos escondidas. Com certeza. Vem, achei o bico. Tudo isso? Você achou o bico? Mas tem um encontro com o bicho, ele veio, tentou mentir, falando que o Maradona, o moleque, estava aqui. É engraçado eu já arrastando ele. Mentira, mentira. Eu não menti, eu omiti a verdade. Eu tipo assim, eu ia falar a verdade. Mano, eu tinha arrastado esse shopping inteiro. Eu ia arrastar o shopping inteiro. Mano, eu fiquei rodando, todo mundo. Todo mundo colhendo, velho. Eu nem bati um pouquinho agora. Olha a sua camisa, velho. Mãe, o que é isso? Bom que agora levar na New Yorkshire você compra um monte de presente também. Não, não, sai fora. Falou, velho. Não, vou que você ir, você vai embora ainda. Vamos, Letícia. Não vai ter encontro nenhum. Não, esse cara aí tudo com essa blusa rasgada aí, coitado. Coitado desse cara aí. Aí, deixa eu te emocionar aqui. Mano, eu peguei no flagra. Eu não acredito que você é conto disso. Ó. Eu falei, não, não faz, não faz. Ele só tava segurando a câmera. Foi lá, foi lá, foi lá. Foi lá, foi lá, se arrastando. Não, o Mar... Que massa, seu povo. O Mar, sabe o que foi? Você mentiu na minha cara. Mentiu na minha cara, não teve nem a cara de pau de... Como é que eu ia falar pra ele? Não, marquei mesmo. Falei, ah, vamos, né, vamos ver até onde eu consigo levar. Minha irmã não conseguiu nem desmentir por... Sabe o que aconteceu? Eu peguei o celular dela. Por isso que não chega mensagem, mano. Olha isso aqui. Eu peguei o celular dela. Aí eu catei e falei assim, vou mandar mensagem marcando encontro. Ah. Cê fez. Catei. Catei. Olha aqui, mensagem. E o celular dela ficou comigo. E ela não conseguia ligar o que eu tava aqui. Entendeu? Só a lafralha. Nossa, mano, cê foi muito ligera, velho. Não, cê foi muito ligera. Não, cê foi muito ligera. A legisla que deu pra ela. Não, calma. E ela até mudou o seu contato no WhatsApp. Não, mudei não, foi ele. Foi ele que mudou. Deixa eu ver. Ó, vou colocar aqui pra você ver. Ó, não quero falar nada, não. Ine, filho do Thiago Rei Dentus. Calma. Ela não ia fazer isso aí. Nossa, cê é muito bom. E agora, qual que é o seu nome? Ine, filho do Thiago Rei Dentus. Viu, mano? Você nem sabe qual que é o seu nome, pai. Não, meu nome não é esse. É? Você acabou de falar qual que é o seu nome? Porque agora, tá todo mundo comentando lá. Qual que é o seu nome? Ine, filho do Thiago Rei Dentus. Aí, até o povo já sabe. Cê mesmo falou. Cê é muito empolgado. Agora, dá uma camiseta pra mim. Todo mundo tá chocado. Olha. Cê tem sorte que agora cê tá bombadinho. Tá fazendo academia, né? Aham. E o cê é coronado. Cê vai ver, eu vou... Letícia, né? Não, eu vou... Demorando. Demorando. Beleza. Que eu inventei de gravar daqui. Não tem a ver. Letícia, cê foi... Vai. Pera, só uma coisa. Aguarda. Tá? Aguarda. Aguarda que tem. Aguarda, porque agora cê vai me ajudar a pegar ele. Eu? Vem cá, Letícia. Eu não posso ganhar. Vem cá, Letícia. Azar. Vai. Cê vai coitadíssimo. Ah, cê não vai. E eu faço a mesma coisa que cê. Mas eu te arrasco pelos pés. Mano, foi muito épico, tá ligado? Foi, menino? Foi muito épico. Cê tem que fazer agora. Cê tirou a roupa inteira dele. Vai pro militar, coitada. Vai, cê não vai pagar um lanche pra nós, não? Ou cê não vai se explicar, não? Esse é o seu Playboy. Playboyzão. Vai, o Playboyzão. Playboyzão. Como eu sei isso quando eu tiver com o braço maior. Vou pegar o braço maior. Vai. 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 Com certeza. Mano, Letícia. Vem cá. Se virar, você vai me avisar com a vergonha que eu passei aqui. Não tem como. Aí, viu? Do jeito que ele falou com cê? É isso que cê quer? E me falou que tava preocupado de cê entrar no Uber sozinha. Lógico que tava preocupado. Vai que pega um cara estranho lá. E eu cuido dela, tá? Estranho. 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 Tudo estranho. Cê é todo estranho. Cê é esse dente, seu estranho. Cê é o baile então. Olha que cara estranho. Além de ser estranho, tem problema na cabeça ainda. Ó, vamos fazer o seguinte. Não, eu não quero mais papo com cê e nada. Tô, tô, sumi, ó. Tem que ficar pronto. Tem que ficar pronto. Mano, eu ia arrebentar. E cê ia arrastar ele o shopping inteiro. É isso, né? É isso. Então vamos embora então. Eu nem bati nada ainda. Quer bater um pouquinho? Peraí que esse moleque tá chegando aí. Ah, tá. Letizia, ele falou que os moleque tava vindo, Letizia. Vai que louco. Que louco. Olha, Letizia, o que eu ia fazer? Eu ia falar aí. Isso que eu ia pro seu lado também. Ele é louco? Cê tava vindo aí pro banheiro? Vai. Vai, fica lá. Hoje, hoje, hoje eu tenho que ficar do lado dele, senão ele me arrasta. Fica perto da minha irmã pra cê ver. Cê já viu? Alguma mulher. Essa é a segunda blusa. Cê nunca viu nada de errado. Cê nunca viu. Na blusa que eu rabo. Cê acha que vai ter a terceira, a quarta. Se eu for fazer alguma coisa de errado, cê vai ver ou? Presta atenção. Acabei de ver. Cê aqui querendo me dar o golpe. Eu ia comer lanche. Não. Cê acha que eu tô pijamando o golpe aqui? Vai, 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 moleque, seu... Um beijo, um beijo, um beijo. Parei. Eu vou pegar você e vou falar umas verdades pra cê. Cê vai ver. Cê vai ver. Já falou já, morreu. Morreu, morreu. Tá vendo como é folgado, rapaziê? É isso que eu tenho que ficar... Furgado, né? Furgado. Por isso que eu tenho que catar esse moleque, Segar esses dentes dele nesse chão pra ver se pula aqui, ó, tá tudo sumo. É, pegou o chão também. Pegou o chão aí. É, é exato, né? Seu... Playboyzinho. Alô, mano? Ai, ai. Tá bom, tá bom. Vambora? Vambora? Vem aí. Não, ela vai... Eu vou pagar pra ela, vamo? Não, vai deixar ela sentar aqui. Você vai te embora aqui. Você vai te embora. Eu vou pegar seu tênis e eu vou jogar lá no meio da praça. Vem, é isso aí. Falou, mano. É nóis, valeu. Vamos. Bora. É isso aí. Ah, mano. Você não fez isso. Eu quero comer o lanche. Hã? Eu quero comer o lanche. Hã? Eu quero comer o lanche. Vai comer o lanche em outro lugar. Vem então de cavalo lá. É, rapaziada. Vambora. Letícia, ó. De verdade. Você é uma salatária. Eu? É. Eu? É. Porque você queria ficar lá. Aí você queria ficar lá ainda. E você não me ajudou, Zé. Eu tava gravando. Eu peguei umas umas de urbão. Ah, então... É que eu quero pensar. Vem, mas eu tô segurando com a mão. Se eu só bater coluna, não vou conseguir. Rasguei. Rasguei a blusa do piá. Aí, mano, eu comecei a puxar ele pelas costas. Ele começou a querer parar. Foi muito engraçado. Coloca o reflete, tu. Cê aprendeu. Ah, não mexei. Carvalho do sul. O mioque nem veio segurante nenhum. É, mano. Eu fiquei rodando. Fiz erinho com o bicho. E você, sabe como é isso? Não, e o pior é que ele ainda não fica com aquela sensação de medo. Tipo, aguilouco. É, ele fica folgando. Ele fica folgando ainda. Tem que pegar esse moleque de pancada. É isso que eu deveria ter feito. Cê viu que eu cheguei e falei assim ainda. É... Cê tá aqui por quê? Tô com medo de amigo aqui. Tô com medo de amigo aqui. Tô com os seus amigos. Peraí. E o que eu marquei a encontro com ele? Ele tava ali à toa. Num lugar que a gente combinou. No Burger King. E aí com seus amigos. Então é isso, Tati. Ai, meu Deus. Tá bom? Tá bom. Mano, então eu acho que é isso aí. Letícia. Ah, meu. Eu só acho que você vai estragar tudo entre a gente. Que nem tem nada assim, sabe? Tipo... Como que eu consegui ter um relacionamento? Cê não vai ter. Por quê? É simples. Por quê? Por que não? Por que você vai ter um ciumento, velho? Não precisa. Olha, negão. É um lugar ou não é pai? Vamos comer o barulanchinho em outro lugar. Agora que aquele lugar, aquele Burger King tá mal frequentado. Se é que cês me entendem. Tem mendigo lá, tudo rasgado. Oxi. Não deve nem entrar cara sem blusa aqui no show. Claro, cuidado. Nossa, cara estranha. Brincadeira. Mas é isso, rapaziada. Fiz o encontro com o Vini. Cheguei de surpresa. Ele ficou sem reação nenhuma, tá ligado? Eu acho que na hora que ele me viu, mano. Ele tipo... Ficou em choque, mano. O olho dele arregalou, tá ligado? Mas é isso. Se você gostou desse videozão, mano. Marquei o encontro com o Vini e fui no lugar da minha irmã. Deixa muito like. E é nóis. Valeu. Falou aí. Fui, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.